Música Vamos começar com música? O que você acha? É? Então tá. Então a nossa conversa vai começar com música. Música 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 Bom pessoal, esse vídeo é uma conversinha com vocês, porque nós temos muitos inscritos, muitas pessoas querendo conversar tanto comigo quanto com a Adriana. E o jeito que nós encontramos para nos comunicarmos com vocês é através de vídeo. Eu estou sentindo necessidade de falar com vocês, porque vocês são um canal também. O canal é feito da gente, das pessoas entrevistadas e de quem assiste. Primeiro, antes de mais nada, eu quero agradecer a vocês por tudo que vocês nos enviam. Vocês nos enviam todo tipo de mensagem. Eu me fixo mais naquelas que são mandando mais energia positiva para a gente. Eu vejo que tem outras que não são, mas aí eu deixo elas passarem. Eu acho legal que as pessoas podem se manifestar, falando contrariamente, dizendo o que elas pensam, que nem sempre concordam com a gente. E agradeço vocês terem a paciência, muitas vezes, de assistir ou de clicar em coisas que nem sempre vocês concordam e nem sempre é do agrado de vocês. Eu sei que existe a turma que gosta de vídeo só da Roça, existe a turma que gosta de vídeo só da Alexandrina e tem outros tipos de vídeo também que a gente faz de terapias alternativas, fala de relacionamento e tal. E tem gente que gosta de todos. E eu quero agradecer a todos, na verdade, porque sem vocês não teria sentido existir esse canal, né? Não teria sentido a gente continuar fazendo. Nesse momento em especial, eu estou passando por uma transição. Adriana também, né? Nós estamos vivendo juntos, mas cada um tem a sua história, né? E ela está num processo interior dela e eu estou passando no meu. E no meu agora, exatamente, eu me questiono. Eu falo, para onde que eu vou, né? O canal atingiu 500 milhões de inscritos, mas existem muitas outras pessoas que não estão inscritas que assistem também. É 500 milhões? Eu falei 500 milhões. Ah, lou! Mega lou, maníaco. 500 mil inscritos, meio milhão de inscritos. E, assim, o canal, na verdade, começou com um registro de folclore, que eram as coisas da tradição, porque eu era ligado ao Museu do Folclore, mas ele, aos poucos, ele passou a refletir a minha vida, a minha visão de mundo, as coisas que eu acho importantes de serem compartilhadas, né? E, assim, às vezes eu me pergunto, qual é o objetivo desse canal? O objetivo desse canal é eu poder expressar aquilo que eu acho interessante, aquilo que eu acho bonito, aquilo que eu acho importante e compartilhar com vocês, né? Com o meu olhar, e 90% ou mais das vezes é sobre experiência de vida, de pessoas que se superaram, pessoas que passaram por dificuldades e que, vivendo com pouco, são felizes, né? Esse é o pessoal da roça. O próprio caso da Alexandrina também é um pouco isso, né? E esse é o canal, mas eu também quero falar da minha vida, eu também gosto de falar um pouco da minha vida, quem eu sou, como eu moro, o que eu como, né? E Adriano, acho que é a mesma coisa. Então, a gente abriu um pouco o canal, e o canal também é essas coisas, né? Essas terapias que vocês veem, esses rituais que a gente vai. No começo, a gente estava ligado em mostrar mais o candomblé e a Umbanda, agora a gente está mais nas comunidades alternativas. Nas medicinas, nas diversas medicinas, né? Isso, nas diversas medicinas. Então, o canal é isso, gente. Muitas vezes as pessoas falam aí, ah, vocês saíram do foco, mas eu falo assim, o foco, foco é o que eu acho importante, né? Se as pessoas não gostam do jeito que eu vejo o mundo, então tem outros... Graças a Deus a internet é muito grande, tem outras pessoas com quem vocês podem se identificar, né? Quem não gosta. Então é isso que eu queria abrir. Não sei se a Adriana quiser falar alguma coisa. O foco, qual é o foco? Eu e o Chico, a gente está sempre pedindo ao universo que nos mostre o caminho, né? Esse universo sagrado. Então, o foco, às vezes, parece que está mudando, mas a gente está seguindo aquilo que nos é mostrado para seguir. Porque nós somos duas pessoas muito intuitivas, então a gente não racionaliza muito, olha, eu quero isso e... Não, a gente fica atento aqui, os sinais que estão sendo enviados. E a nossa conversa é sempre assim, a vida está nos mandando para tal lugar, a vida está nos chamando para tal coisa. A gente está sempre conectado o mais possível, sempre cada vez mais, para intuir o que a vida ou esse universo imenso quer da gente. E aí, a gente vai indo nesse caminho e vai passando por essas diversas fases ou filmagens que, às vezes, estão na roça, naquilo que vocês já estão acostumados. E, às vezes, a gente vai para uma coisa que é mais nova, que está acontecendo no planeta, como essas construções, as bioconstruções. Ou mostrando gente muito jovem, dando uma guinada na vida e saindo daquele que é o normal, visto como o normal, né? De fazer, faculdade, blá, 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 e indo construir uma vida, seguindo o chamado do seu coração. Então, o foco é esse, é estar conectado com o universo e seguir para onde a gente é chamado. É isso mesmo. Então, eu tinha colocado aqui, eu fiz uma listinha aqui no meu celular do que eu ia falar com vocês, conversar com vocês. Mas é bom estar com a Adriana aqui, porque ela sempre coloca um ponto de vista diferente, que aí eu já pego carona, a gente já vai andando para um lado que eu nem esperava, né? É a história da horta. A gente está morando aqui nessa casa, aqui em São Francisco Xavier, faz quatro meses, né? E por umas circunstâncias que fugiram ao meu controle, né? Eu acabei não conseguindo fazer a horta. O lugar é meio sombreado e ficou muito difícil e tal. E aí eu fiquei chateado com isso, fiquei contrariado com muitas coisas, mas... Eu falei, gente, mas é o seguinte, esse lugar aqui, ele tem sei lá quantos mil metros quadrados, deve ter uns dois, três mil metros quadrados, e ele está cheio de mato. E eu vivo divulgando para vocês como comer os matos. Eu falei assim, gente, eu não, vou fazer a horta, mas... Verdade que na horta tem um manjericão, tem um nirá, tem alguma coisinha ainda tem lá, né? Um coentro, ainda tem alguma coisa lá na horta, mas são os temperos, aquele... Como se fala? Aquele alecrim. São plantas que são mais rústicas, não precisa de muito cuidado. E eu passei a comer mato, aqueles matos que eu divulgo tanto para vocês. Eu passei a comer a capiçoba, a taioba está crescendo ali, logo eu vou comer, mas nasce sozinho o caruru, nasce sozinho o picão, nasce também aquele serralha, né? A folha da batata doce, tem um pé de batata doce ali, eu vou lá e como. Está cheio de inhame aqui também, que já estava plantado aqui, né? Tem a própria umbigo da bananeira, né? Tem o palmitinho do lírio do brejo, então eu estou comendo essas plantas, gente. Então, assim, vocês querem ver como está a minha horta? A minha horta está nesse mato que está aqui, eu posso... Isso que vocês estão vendo aqui em volta, eu estou... né? É o que eu estou comendo. E eu queria falar uma coisa sobre isso, porque a gente começou a insistir. Tem um tempo que a gente está insistindo em querer fazer horta, até começamos na casa anterior e estava indo, de repente a gente não estava dando conta de cuidar, porque estava saindo muito. E a gente começa a se perguntar, mas o que a vida está nos dizendo com isso? Porque para ter a horta, para ela ficar saudável, a gente tem que estar ali. E parece que a vida está dizendo para a gente, não se fixem. Não é para se fixar, é para vir, descansar, respirar, receber essa energia da floresta, da mata, dos bichinhos. Mas não é para a gente se fixar, a gente está sentindo que cada vez mais a mochilinha vai para as costas e a gente segue. É exatamente isso que a Adriana falou, eu estou sentindo também. Parece que a gente está sendo chamado para uma viagem, né? Para um movimento que não vai permitir que a gente fique fixado, ligado a algum lugar, né? Que a nossa casa seja onde a gente estiver e não seja onde a gente estabeleceu que vai ser e a gente tem que cuidar e tal. Já vinha acontecendo isso, é coisa do aluguel, né? A gente aluga porque a gente sente que daqui a pouco vai sair, mas agora parece que está mais forte. É. E assim, se a gente tiver um lugar, eu não sei como é que vai ser daqui para frente, mas vai ser um lugar talvez para vir, dormir, comer e quando a gente precisar recarregar baterias, mas não que a gente tenha que cuidar daquele lugar como se fosse uma roça mesmo, sabe? De cultivar e cuidar como é o jeito que as pessoas imaginam a vida num sítio ou numa chacra, né? Então, para nós é um lugar de descanso. A gente acende o fogão de lenha, a gente fica no silêncio, a gente escuta os passarinhos, o barulho da água que vocês estão escutando aí no fundo, o vento hoje está muito cheio de vento. E a gente está nesse momento, como eu falei para vocês, de transição. Então, eu não sei. Do mesmo jeito que a gente está sentindo isso, eu também não sei para onde que nós vamos. Quer dizer, eu sei. Então, nesse momento, nós já temos três viagens grandes marcadas. É. Acertada, está tudo certinho já, a gente já está pegando a mochila e indo. Então, até o final do ano, a gente está muito em movimento. Pois é. E eu tenho recebido convites, aliás, eu queria agradecer os convites de todas as pessoas que me convidam, nos convidam para servir de guias nas regiões deles, que, claro, em todo lugar tem gente interessante, atividades interessantes para serem registradas. Mas a gente optou, né? A gente optou por ir para o sul da Bahia para registrar os índios pataxós, que a Adriana e a prima dela já estiveram lá e já fizeram o primeiro contato. E também não tinham combinado nada, mas perceberam a importância. E agora nós vamos ficar lá 15 dias para conversar com esses índios, para saber da história deles, né? E saber como que eles estão vivendo, o que sobrou de índio da cultura deles, né? Porque eles já estão bastante aculturados, mas, ao mesmo tempo, eles já estão tentando buscar lá atrás. Já tem escolas, né? Na língua deles, né? Eles resgataram as palavras, sabe? E estão tentando viver a cultura do jeito que era, antigamente, né? São os pataxós. E a gente vai ficar, são 16 dias em Caraíba e depois mais 15 dias em Coroa Vermelha. Que lá também tem índios, mas também tem pequenos produtores que estão produzindo orgânicos, né? É no sul da Bahia. Já tem gente já que me convidou lá e que vai me guiar também. E depois nós vamos para onde mais? Depois, quando a gente voltar, no meio de setembro, a gente vai voltar para o Mirim. O Batuba. É, que já foi feito um vídeo, que foi umas coisas muito lindas, muito legais, né? Que você encontrou. É. E tem muita coisa rica. É, e agora nós vamos registrar o Fandango e a Shiba, que são manifestações muito características daquele lugar mesmo, sabe? Eu não conheço de outro lugar. Shiba é uma dança. É uma dança. Quando o Chico falou, eu falei, ah, é de comer. Shiba. Porque tem um negócio, é shiba. Que é parecido. Não. Que é uma delícia, mas não é. É outra coisa. Então nós vamos atrás desse, eu estou sentindo esse chamado, sabe? De ir lá e registrar essa coisa específica. Sinceramente, assim, aqui em volta está cheio de gente que eu poderia lá entrevistar o dia a dia. Eu sei que vocês querem ver a pessoa lá tirando leite, plantando na horta. Mas olha, sinceramente, eu estou sentindo vontade. Parece que eu estou me repetindo se eu fizer isso, gente. Exatamente. E tem uma necessidade nossa, um desejo de ir para o novo. De não repetir, de mostrar coisas novas e da gente aprender. Porque a gente vai em busca do nosso aprendizado também. A gente vai aprender muita coisa. Hoje, o Chico fez um vídeo lindo, que vocês ainda vão assistir. E eu aprendi tanta coisa sobre o passarinho. E eu aprendi coisas lindas que eu quero fazer. Tinha coisas que eu acreditava que era certo e não era. É de outro jeito que tem que ser feito. E está muito bonito. Então é o novo que chega na vida da gente. Isso dá uma energia, uma vontade de viver. Dá uma energia, isso alimenta a gente. A gente registrar o que está acontecendo na vida da gente é mais gostoso. Parece que é mais gostoso. Porque a gente é interessado na cultura popular. A gente é interessado na qualidade de vida, na saúde, no aprimoramento pessoal de cada um. Então, compartilhar isso, eu acho que é importante. Tanto quanto ir na casa do Caipira da Roça e ele contar a história de como era. Então, para mim, esse é o novo. E eu estou... Não sei direito como vai ser. Talvez eu vou continuar fazendo. Tem ainda. Em janeiro a gente vai para João Pessoa. Uns diazinhos, talvez a gente fique em João Pessoa. Eu quero mostrar a cidade para vocês. Porque João Pessoa é uma cidade que eu fiquei muito... Eu já conheço. Eu fiquei muito bem impressionado. Tem coisas muito interessantes. Assim, na beira da praia os edifícios são baixinhos. Eles conseguiram brecar aquela especulação imobiliária. E não fizeram aqueles monstros na beira da praia. João Pessoa parece uma cidade de interior. É uma capital de estado, mas é uma cidade que parece de interior. Tem loja que vende só sopa, gente. Você já virou isso em algum lugar? Eu fico fascinado. Não, eu não conheço. Vende só sopa. E eu adoro sopa. Eu falei, gente, no Nordeste, que é quente, só vende sopa. E era barato, sabe? E assim, parece que é a cidade brasileira que tem mais verde por metro quadrado. E tem uma outra... A gente vai passar uns dias em João Pessoa ali. E depois em João Pessoa a gente vai... Eu não lembro o nome. É Barra de... Não precisa saber, não. É. Nós vamos para um outro lugar, onde tem um estudo grande sobre o peixe boi. Ah, é? E as tartarugas marinhas. E é praia e é roça ao mesmo tempo. É isolado. É roça com praia. Que é um sonho muito antigo meu, né? De encontrar roça e praia no mesmo lugar. E que talvez um dia... Eu imagino eu, quando ficar velho, né? Porque eu estou bem moço ainda. Eu vou morar no Nordeste, porque lá é quentinho. Você vai, Fabinho? Hã? É nóis que vai, né? Não, você pode ir também. Ele tem esse hábito, né? Eu sei que eu vou. Ele tem um sempre, mas ele tem esse hábito. Não, mas eu não posso arrastar os outros. Eles vão se quiser, né? Não, eu já fui. É. Mas eu sei que a vontade é minha, né? De morar num lugar que tem... É calor, é quente. É que casou com a minha vontade, né? Então, eu casei com ela, mas a vontade veio junto. Porque eu sempre tive um sonho. Eu trabalhava e pensava na aposentadoria. E a minha filha, ela tem um quadro de autismo. Que, por Deus do céu, cada dia está menorzinho, menorzinho. Cada dia esse quadro se esvai. Mas o meu sonho era me aposentar e ir para um lugar assim, tipo ilha de pescador, um lugar assim, onde as pessoas fossem tão simples que nunca ficassem percebendo ou cobrando que ela fosse igual a todo mundo. Então, é um sonho que a gente vai realizando junto. É. Porque eu também, eu gosto da pequena comunidade, onde as decisões são tomadas a nível local, onde todo mundo se conhece. Sabe? E o controle social, para mim, é muito relativo, né? Porque numa pequena comunidade, uma vez que você se abre, você tem pessoas que são sem preconceitos, elas aceitam o diferente. Então, eu acredito que eu vou encontrar esse lugar, como já encontrei também, sabe? E assim, sendo diferente, a gente vai conviver e vai somar, né? Eu gosto da pequena comunidade, porque as pessoas se ajudam, as pessoas são mais solidárias, as pessoas são... Eu já fiquei em lugares que não tinha nem polícia, né? Eu fiquei morando em... Eu não sei como está hoje, mas em Jericoacoara, quando eu passei lá, era ano 2000, chegou uma hora que eu reparei e falei assim, nossa, mas aqui não tem polícia. Aí falaram, não, não tem. Não tem. E não tem. E assim, esse é um sonho. Assim, aquela coisa... Cada um sabe qual é o dever e qual é o direito e vai respeitar o outro. E assim que um bom convívio acontece, né? Não precisa ter uma lei que manda para você, ó, você tem que fazer isso. Cada um sabe, porque não gostaria que fosse feito para si, não vai fazer para o outro, né? É isso aí. Tá desagradável? Tá. É? Eu tenho que ficar afastando, assim. Tá bom. Tudo bem? Tá, tudo bem. É que o sol está batendo na cara dela, ela está achando ruim. Não estou achando... Ela adora ficar no sol horas, assim, mas quando tem uma prestinha... De olho fechado, né? Mas de olho aberto, eu não consigo enxergar o Chico. Ah, gente, é o seguinte, tem mais uma coisa. Eu quero também pedir desculpa para as pessoas que eu estou acostumado a conversar e que eu parei de conversar porque eu preciso descansar um pouco. Porque é aquela coisa, né? Bom dia, como vai? Ah, bom dia, tudo bem. Daí a conversa vai, continua e vai embora. Então, assim, eu parei de conversar com as pessoas. Só quando eu vejo, ah, precisa do telefone não sei de quem, precisa do sabão para a dona Cida, vai, tudo bem. Aí eu passo. Aliás, isso é uma coisa que eu vou resolver agora. Porque, assim, vocês têm me pedido muito, quero falar com a Alexandrina, né? Então, eu vou colocar aqui embaixo o telefone da Alexandrina, tá? Para vocês saberem qual é. Vou botar na descrição do vídeo também. Da dona Cida. Da dona Cida também. É, da Alexandrina, 012-99629-1318. Aqui, ó. O da dona Cida. 012-99727-9178. Então, quem quiser conversar com a Alexandrina, quem quiser passar receita para ela, quem quiser dar um abraço, mandar um recado, fale diretamente com ela, porque senão eu vou gastar metade do meu dia mandando recado para a Alexandrina e para a dona Cida, tá, gente? Então, isso são as coisas práticas que eu queria conversar com vocês. E se não tiver mais nada para a gente conversar, tem? Não, eu quero frisar a importância disso para nós dois, né? Porque a gente está aberto a um contato, preciso de uma orientação de emergência, preciso de uma palavra. Eu estou aberta a isso. Às vezes as pessoas falam, fala tal coisa para a Alexandrina, fala tal coisa para a dona Cida, fala tal coisa. E aí, gente, a nossa vida também, além do trabalho, tem a nossa vida pessoal, filho, cachorro para mim é filho. E o meu cachorrinho está passando por um momento difícil, né? Que a gente está tendo que se reorganizar. Ele nem veio para a roça. Ele não está na roça, ele teve um problema que a gente só descobriu agora, que é genético. E um osso, os ossos pararam de crescer, mas o osso cresceu mais do que devia. Então, ele tem dificuldade de locomoção, está mancando muito. E o fato de estar correndo muito na roça, brincando, causou uma grande inflamação. Então, ele está sendo tratado disso. Ele é muito novinho, tem um ano e quatro meses. E a vida dele também vai ter que ser mais contidazinha. Ele não vai poder mais pular e correr e saracotear que nem ele fazia. E até a gente fazer todas as pesquisas com os médicos, fazer radiografias, achar um especialista, porque tem o especialista ortopédico para cachorrinho. Até fazer tudo isso e entrar no tratamento foi muito conturbado. Teve gente que entrava, botava mensagem, achava ruim, porque se eu olhava e não respondia. E eu não quero fazer inimizade, nem criar mal-estar com ninguém. Quando for uma coisa grave, com certeza eu vou achar um momento e vou atender, e vou responder. Mas se for uma coisa que não é tão importante, dentro daquele momento todo, eu vou ter que deixar passar, gente. Sabe? Então, é família, é ser humano. É porque vocês considerem que a gente, apesar de aparecer nos vídeos, tudo sorridente, alegre, de bem com a vida, a gente tem uma vida comum, que é igualzinha a de vocês, e que tem tantos problemas quanto, e que tem momentos também que a gente não está bem, e tem momentos que a gente briga, o que a gente faz no vídeo aqui, é uma pequena parcela da nossa vida, e que a gente tenta passar o melhor para vocês. Mas também a gente é normal, igualzinho cada um de vocês. É claro que a gente gostaria de estar dando uma atenção especial para cada um, porque todo mundo merece, mas não dá, é impossível. Ontem, a gente andando por aqui, nós fomos dar uma passeada, a gente já encontrou três pessoas que chegaram aqui através do vídeo, que conheciam a gente, e aí a gente falou, que legal, vocês encontraram a gente, a gente conversou e ficou com eles e tal, mas a gente fala para vocês, quem quiser encontrar com a gente, não programem. É o melhor jeito de se encontrar com a gente. Entrega para o universo. Entrega para o universo. Se for necessário, a gente vai encontrar. Ontem a gente teve encontros, caminhando por aqui, que foram lindos, maravilhosos. Muito bonito mesmo. As melhores coisas acontecem quando a gente deixa acontecer, e não quando a gente programa e fica de cabeça dura e se mata porque não aconteceu e fica mal porque não aconteceu. Aí a gente acaba se fechando para o melhor que a vida tem. É, e quando a gente se fixa muito numa coisa que a gente quer, 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 de qualquer jeito, a gente não vê as outras coisas que estão acontecendo e que são maravilhosas. São maravilhosas, são lindas. É isso aí. Então, vocês podem encerrar com chave de ouro? É, você já seguiu todo o seu programinha? O meu programa eu já desprogramei. Já? Eu nem vi se eu segui o programa. Eu lembro que eu falei o que precisava falar. Se eu esqueci alguma coisa, fica para o próximo, gente. Ah, e se vocês quiserem fazer perguntas e tal, façam perguntas aí nos comentários que nesse vídeo a gente vai ler, né? E vai responder, porque é um vídeo de conversa com vocês. Você quer tocar alguma coisa? Eu vou tocar uma musiquinha. Toca uma música que toca os corações. É, toca o meu, com certeza, porque eu ouvia minha mãe cantar. Minha mãe, jovenzinha, pela família e tudo, ela era presbiteriana. E aí minha mãe sempre cantou muito, cantava, tocava piano, cantava na igreja, nos cultos e tudo. E eu me lembro, talvez não seja exatamente assim, porque é minha lembrança de criança. Eu só confio no Senhor que não vai falhar se um dia o sol escurecer e o céu toldar. Posso confiar, posso confiar se um dia o sol escurecer e o céu toldar. Eu só confio no Senhor para me ajudar, pois não vai falhar. Essa é para minha mãe. Para vocês também. Valeu, Dona Miriam. E seu Silvestre, que fez essa maravilha aqui. Oh, meu Deus! Então vou agradecer também ao seu Ruiz, a Dona Maria Helena, querida, tão linda, porque esse menino tem muito dela. Esse menino perguntador aqui é o retrato da mãe dele, gente. A mãe dele é assim. Só por dentro. De onde você veio? Onde você nasceu? E a sua família? Dona Maria Helena. É Chico. Gente, até a próxima, então. Meu amor, se eu caio, você não filma. Olha essa pirambeira, gente. Isso aqui, olha, gente. Isso aqui é uma pirambeira. Isso aqui é uma pirambeira. Isso aqui é uma pirambeira.